O comércio e o consumo de carnes no país é garantido pelo CIFI, o Sistema de Inspeção Federal, que é emitido pelo Ministério da Agricultura. Para dar mais segurança e qualidade a este produto, está sendo unificado e padronizado a fiscalização com a criação do Sistema Brasileiro de Inspeção. A redação da NBR preparou uma reportagem que mostra para você como funciona este sistema. O Sistema Brasileiro de Inspeção é uma obrigação decorrente da lei agrícola. Essa lei agrícola tem um capítulo específico para a defesa agropecuária, com três artigos. No primeiro artigo ele explica o que é defesa agropecuária. No segundo artigo ele cria um SUS, tipo do SUS humano, para animais e plantas, que é o SUASA. E no terceiro artigo ele recomenda que a organização informa de sistemas de todas as legislações que tratam de insumos, de produtos de origem animal e de produtos de origem vegetal. Então o SISB é uma obrigação decorrente dessa lei. O selo do Serviço de Inspeção Federal, SIF, é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ele serve para indicar a qualidade da carne consumida no país. A finalidade do SIF é atestar que a carne tem origem e foi abatida seguindo todas as normas sanitárias. O Brasil é um grande produtor na área de pecuária. Hoje nós temos uma posição internacional consolidada. O nosso serviço vai fazer 100 anos agora. E ele cumpre um papel de autorizar o funcionamento de empresas de produtos de origem animal. mantém um escritório praticamente dentro de cada empresa com uma equipe de veterinários e especialistas para inspecionar o produto, avaliar os seus processos, certificar esses produtos. É muito importante para a garantia da saúde pública e para a garantia do cumprimento dos requisitos específicos de produtos de origem animal. Dados do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal revelam que existem 278 frigoríficos credenciados no país. No ano passado, foram analisadas mais de 75 mil amostras de produtos de origem animal e 94% apresentaram conformidade com os padrões legais vigentes. O selo do CIF para atestar a qualidade da carne não é o único. Existem os selos de registros estaduais e municipais que comprovam a qualidade da carne disponível para o consumidor no comércio. No Distrito Federal, por exemplo, são 22 núcleos de inspeção. A carne tem que ser inspecionada. A carne tem todo um processo de fiscalização pelos órgãos da agricultura. ou Ministério da Agricultura ou Secretaria da Agricultura dos estados e municípios. Então ela tem que ter um CIF, um de pova, ela tem que ter um registro que é feito pela agricultura. Carne sem esse registro é uma carne clandestina de apreensão imediata. O governo pretende unificar os padrões de fiscalização com a criação do Sistema Brasileiro de Inspeção, o SISB. A intenção é melhorar os serviços estaduais e intensificar o combate à venda de carne clandestina. E como evitar comprar um produto clandestino? A principal dica é prestar atenção na procedência da carne, verificar se o local está devidamente limpo e se a carne está refrigerada de maneira correta. Ficar de olho na coloração e na textura da carne também é importante. Produto contaminado traz sérios prejuízos à saúde, que vão desde diarreias a infecções ou intoxicações alimentares, podendo causar a morte. Caso seja detectada alguma irregularidade no produto, a primeira providência é ligar para o serviço de atendimento ao consumidor. A primeira barreira de reclamação tem que ser na cidade dele, no bairro em que ele está, para a unidade de vigilância. Ela é uma peça muito importante para garantir produtos seguros, produtos com origem. Além disso, existem as ouvidorias nos municípios, nos governos estaduais e no próprio governo federal e no Ministério da Agricultura. Nós temos uma ouvidoria que recebe denúncias. Além das informações normais do produto, existe um outro serviço que é obrigatório, que é chamado SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, em que tem um número. Então, a primeira, uma das providências que o consumidor deve adotar, ele verificando alguma inconformidade, alguma situação estranha para o produto, é ligar para o Serviço de Atendimento ao Consumidor, porque ele estará falando diretamente com o dono, com quem preparou esse produto, e fazer a sua reclamação. E o Serviço de Atendimento ao Consumidor tem todo um processo de anotação das reclamações que ele recebe e que nós, no caso dos estabelecimentos com o CIF, nós também aproveitamos para fazer uma checagem de todas as ocorrências do SAC, para se ter uma ideia do que possa estar acontecendo na relação entre o usuário do produto, o consumidor, com aquela determinada marca.